Um paraíso ecológico de belezas naturais é assim a Ilha das Canárias e é lá que vamos fazer a nossa culinária. Hoje nós vamos aprender uma culinária diferenciada. Nós estamos aqui na Ilha das Canárias, na pousada Recanto dos Pássaros. Quem vai nos ensinar é a Keurilene e o seu Osvaldo. Os ingredientes são um dente de alho amassada, uma pimenta de cheiro picada, meio pimentão verde, uma cebola picada, dois tomates picados, uma colher de sopa de azeite de oliva, uma colher de sopa de óleo de soja, uma colher de sopa de margarina, meia colher de colorau, 250 ml de leite de coco, 200 gramas de ostras, 200 gramas de vongoles e 200 gramas de camarão. Orégano, pimenta do reino, sal a gosto. Juntar, né, todos. Óleo. A gente coloca mais ou menos duas colheres de margarina. Colorau, mais ou menos uma colher de chá também. Uma colher de chá também de orégano. Uma pitada de pimenta do reino, molhita. Um dente de alho, uma pimenta de cheiro inteira, cortada. Pimentão também, cortado sem semente. Um tomate. Cebola cortada em pétalas. Coloca mais ou menos uma colher de chá. Milhaço de sal. Coloca mais ou menos um pouco. Então, na outra. A gente junta tudo. E fogo. Por último, a gente deixa, a gente acrescenta o camarão. E para acompanhar, arroz branco e uma salada verde. Os ingredientes são alface, tomate, orégano e azeite. A gente coloca umas folhinhas de manjericão, umas folhinhas de alface com tomate. Só isso. E as folhinhas de alface. O turista gosta de uma boa alimentação, comer bem, ser bem tratado, ter uma culinária diferente. E o nosso maior atrativo é o restaurante. Agora é só apreciar e bom apetite. E as folhas. Tchau, tchau